Oi galera, aqui que é o Leo Kawan, eu acho que trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal de Free Fire Bom gente, teve uma atualização de Halloween, como vocês podem saber aí Muitas coisas novas aí, recarga da granada de abóbora Eu joguei muito e off gente, eu consegui muitas coisas desse evento Vou colocar aqui no canto Sai daí, logo de cara que peja, dá para vocês verem a diferença Eu estou com essa roupinha aí do Halloween passado aí, por 3 dias Também consegui essa skin aqui do patch, ó, essa skin pro bolt aí, parecendo um homem de ferro Estou com 36 dima, véi, 36, quantidade de diamante É muito diamante, coletei muita coisa Vocês podem ver ali em cima que meu banner já está diferente do evento que teve aí para coletar o negócio de aberração Deixa eu abrir aqui, vai vir 5 ouro Ah, errei Ó, vou aqui trocar de personagem Personagem não teve nada não, vou colocar esse aqui Olha só gente, eu estou com o pacote aberração, gente Olha que tal Consegui, consegui ela aí no evento Ainda sobrou muitos giros desse trem Consegui o pacote aberração Não foi só isso, né gente Se eu entrar aqui no cofre, vocês já vão ver muita coisa nova Ó, primeiro, eu ganhei esse daqui Foi o meu segundo, meu primeiro foi esse Esse aqui é o meu segundo Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3 Meu segundo desse tipo aqui Também, gente, eu consegui aqui, olha aqui Consegui essa máscara aqui permanente Muito top Consegui também essa coisa aqui de Halloween Uma abóbora Essa mãozinha aqui que eu troquei Eu pensava que ia ser caixa de loot, mas não foi Nossa, tem muita coisa aqui Deixa eu ver se aqui tem mais coisa Eu acho que acabou Eu acho que não tem mais coisa nova, não Muita coisa nova que eu adicionei, eu consegui Não consegui mais nada aí Caixa de item, eu tenho dois desse aqui Ok, cartões, tem os permanentes Tem uma pedra da evolução aí que eu consegui Tô com 67 desses dois fantasmas 4 e 19 27 desse daqui E 10 desse daqui Caraca, muita coisa Aqui na coleção Eu também consegui coisa nova, gente Consegui coisa nova Que nem avatar Desse aí Eu tenho essa daqui da aberração Essa daqui também tem da aberração Mochila, gente, olha só Essa mochila aqui do Halloween Que deu como login Nível 1, nível 2, nível 3 Tem essa daqui que eu também troquei por ela Olha só Caixa de loot nada novo Paraquedas Tem dois paraquedas novos Esse daqui que eu ganhei no negócio lá Pra conseguir o pacote aberração E essa daqui que eu troquei Com o negócio de doce fantasma Pranchas Olha só essa prancha, gente Eu troquei por doce fantasma Olha que prancha bonita Olha que prancha É a prancha É a prancha mais bonita que eu tenho Também ganhei essa prancha aqui No pacote aberração Beleza, armas Armas Eu acho que eu não ganhei nenhuma nova Isso aqui tem como mostrar no lobby Não Não tem como mostrar no lobby Acho que eu não consegui Opa Ah, não Ah, gente Olha só Eu troquei por duzentos Estilhaço Comprei essa manchete aqui Muito top Mano, adicionou muita coisa Eu desci de patente também Gente, estou de mão Desci aí Não é a mesma coisa Mas olha só, gente Muita coisa nova Muito top Eu só fiquei só um pouquinho de tempo Sem jogar Mas já dei uma evoluída Master Ah, gente Olha só Eu consegui noventa por cento De desconto Nessa loja E eu quero juntar Dinheiro pra comprar alguma coisa aqui Dinheiro não Diamante, né Eu tô com trinta e seis Trinta e seis diamantes Já é muita coisa Muita coisa Trinta e seis diamantes Vamos entrar aí Opa Agora eu acho que a internet Tá rodando liso Eita Só foi eu falar Olha só Entrou Noventa por cento De desconto Olha só Beleza Vou deixar Deixar Aqui embaixo Olha só, gente Quarenta e cinco Diamantes Pra comprar o panda Que isso, velho Eu vou juntar Quarenta e cinco diamantes Eu tô com trinta e seis Mano Eu vou comprar o panda Eu vou juntar Eu vou juntar Eu vou juntar bastante Pra comprar o panda Deixa eu ver aqui O que Trocar aqui Personais Muitas vezes eu ganho Essa skin aí De graça Eu consegui ela também Na minha outra conta Eu só Só fui na minha outra conta Só pra jogar E conseguir, né E agora de Caroline Aqui tem um novo modo Disponível, gente Que é o modo Cabeça de abálbora Eu já fiz seis boiás Nesse modo Seis boiás Nesse modo Muito top Deixa eu ver se ainda Tem boiás No histórico Tem Ó Um Dois Três Quatro Tem quatro boiás Mas eu já fiz seis boiás Olha só É tudo no modo de cabeça Lá, ó Quatro boiás Aqui no Negus Muito top Foi nesse modo aí, gente Que eu ganhei O pet aqui Eu ganhei A skin desse cachorro mecânico Foi jogando o modo abóbora Vou entrar aqui, ó Troca de Halloween Não, é aqui Eu posso trocar mais duas vezes Bora comprar mais um aqui, né Eu tô com 62, gente Porque eu caí na Bimasate, gente Não tinha ninguém lá Eu coletei todos os doces de Mimasate É recorde mundial, véi Eu tenho aqui o primo Que me encheu Tá, tá Tá Mas, gente Eu vou entrar aqui no meu negócio Daqui a pouco Que eu volto com vocês Beleza, gente Tô aqui na minha galeria Olha só as prints que eu tirei Durante esse negócio Ó Tô com sete diamantes ali Como vocês podem ver Sobrevivência aí Tem uns negócios aí Que eu tinha ganhado na incubadora Olha só Dois dias de fogueira Dois dias de airdrop Dois dias de mapa tesouro Quatro dias de totem E dois dias de negócio Aqui logo de cara Olha essa skin Que eu tinha, gente Eu tinha essa skin aí Por três dias Infelizmente já acabou E eu ganhei por vinte e quatro horas A caflambada Aqui também tá A caflambada Com a nova skin Que eu tirei a print Não sei porquê Olha só, gente Tava em primeiro lugar aí Eu acho que tava no clássico Eu acho Fiz boiá aí Tava com Cento e vinte e vinte e seis Emblema Eu acho que agora Eu tô com Cento e oitenta E alguma coisa De emblema Aqui também Kawan Primeiro lugar Olha só, gente Pela primeira vez Primeira vez aí Eu encontrei o capa quatro Primeira vez que eu encontrei o capa quatro Eu tava com três abates Caí Caí aí no observatório Encontrei o capa quatro Pela primeira vez Tava de uma dois Olha só Três boiás seguido, gente Que eu fiz Três boiás seguido Logo aqui, ó Aí, ó Três boiás seguido Muita cagada isso aí Pena que foi no clássico Aqui É um vídeo que eu tinha gravado, gente Não ficou muito bom Eu não postei Quando aí, ó Eu troquei a mochila do Jack Que eu falei pra vocês Aqui, ó O vídeo do tabuleiro Olha só Esquizona Aqui eu já tava com dez diamante Isso aqui, gente Olha só Como é que caiu Carmoza caiu desse jeito, véi Isso aqui é do caneta Azul, azul caneta Cês já viram? Eu vou nem poder Que cês já viram Estranho Por isso Essa música Família Nazaré Tá aí na minha galeria Opa, sai aí Opa Beleza Aqui, gente Foi o recorde mundial Eu caí Nbimazacte, gente Caiu só duas Só caiu uma Du na Bimazacte Onde que tinha os docinhos Eu coletei 68 Os caras ficam lá em cima Com medo de vir ruxar Eu coletei a Bimazacte inteira Literalmente inteira Coletei ela inteira E depois eu subi pra cima e morri Mas eu coloquei Coletei 68 É muita coisa Numa partida só E aqui foi quando eu ganhei a skin do pet Aí do negócio E acabou Mas, gente Esse foi o vídeo Pra vocês tenham gostado Valeu Falou E fui Tchau, pessoal